Férias de julho, clima de inverno e o Caldeirão mudou de horário neste sábado, agora às quatro e meia da tarde. Tem a participação de Caio Blá, Mariana Reim, Rogê Gobê, Caio Junqueira, os sucessos do SMZ e Vavá soltando a voz. Tem ainda um divertido papo com o cantor Daniel. E mais uma etapa do S é pra casar! Tô te esperando no Caldeirão neste sábado, agora de horário novo, quatro e meia da tarde.